Você já parou para pensar, ou melhor, ouvir o som da floresta? Está no ar o programa Biosfera pela Sustentabilidade do Planeta. Legenda Adriana Zanotto A gente acabou de ouvir a música Noites Cariocas com esses músicos aqui internacionais. Gente, queria que vocês primeiramente se apresentassem aqui para a gente. Oi, é um prazer estar participando do seu programa e de uma televisão tão prestigiosa como é a LBV. Bom, você quer que a gente se apresente? Ali está um dos maiores mestres do violão brasileiro, do violão de sete cordas, o mestre Luizinho. E aqui nós temos o Carrapicho, um bandolinista fantástico. E aqui, um virtuoso do cavaquinho, o Edu. O Edu, nós já nos conhecemos há algum tempo e é um cavaquinista, primeiro, um músico extraordinário. Também é arranjador, toca violão, é de uma versatilidade muito grande. Aqui do lado cá, do meu lado, a Paula da Paz, uma grande cantora, uma grande intérprete, que nós nos conhecemos hoje, mas já foi um cartão postal para a música do Brasil, ao meu ver. E nós nos honramos muito em estar juntos neste show que nós acabamos de fazer. E quem falou, apresentou todo mundo, tem que ser apresentado também, né? Eu sou Francisco Araújo e sou violonista, sou solista de violão. Conta um pouquinho para a gente, gente, o que motivou o encontro de vocês aqui hoje para fazer esse som da floresta. O que é esse som da floresta? Bom, eu estou aqui através do Edu, o Edu que me convidou. E aí eu soube que era para representar essas madeiras da Amazonas através do Rubens, né? E para mim está sendo novo, porque é um instrumento que não são as madeiras que geralmente a gente utiliza, né? Que é o jacarandá, outras, e são similares a essas, né? E tem uma sonoridade muito boa, o som ótimo. E é um prazer. Aprovado. Aprovado. Aprovadíssimo. Conta para a gente, assim, como é que é para vocês saberem que vocês estão fazendo parte, incentivando o uso de madeira realmente sustentável, fazendo parte desse projeto? Não adianta pegar um facão, um trator e sair cortando para fazer, até lá tudo isso, tem que respeitar. E essa iniciativa, esse projeto, é maravilhoso por isso. É uma madeira licenciada, não sei se posso chamar assim, ou seja, autorizada para a finalidade. Certificada. Certificada, né? É, que não é esse negócio de eu vou cortar ali e derrubar, não, com todo respeito à natureza, está sendo feito esse instrumento. O instrumento aprovado, então? O instrumento aprovadíssimo. Eu ia até pedir para o meu irmão de presente, que eu estou duro, mas eu vou deixar isso com ele. E para você, Paula, como é que é fazer parte de um projeto como esse? É, eu acho que... Talvez ele está contribuindo, né? Eu acho que não só uma questão de responsabilidade social e ambiental. É incrível, na verdade, né? Que essa iniciativa exista. Já era uma coisa discutida há muito tempo e eu, sinceramente, ainda discutia sem saber que existia. E estou muito feliz de participar desse projeto por todos os motivos que nos trouxeram aqui hoje. Pelo musical, o ambiental e o pessoal que está sendo muito especial para mim também. Está aí o Rubens para fazer isso ser amplo, né? Quando disseram, ah, não, os instrumentos são totalmente construídos com madeira certificada. Tá, né? Isso é uma informação, tá. Hoje em dia isso faz uma diferença, né? Não, é um pensamento... O artista, ele tem esse papel social? É um pensamento que tem que ser propagado por todos os nossos séculos seguintes, né? Porque os anteriores foram o efeito contrário, né? E precisam mesmo. Acho incrível a iniciativa. São instrumentos de qualidade aprovados pelos meninos aí, né? E acho que juntar essas duas coisas, como todas as outras coisas na vida que são absolutamente interligadas, acho que é genial. E muito obrigada de novo. Se você já está com o microfone aí, então vamos tocar, né, gente? Meu coração Não sei porquê Nós acabamos de ouvir o som da floresta. Eu vou conversar aqui agora com o Rubens Gomes. Ele é diretor e fundador da Oficina Escola de Luteria da Amazônia. Tudo bem, Rubens? Tudo bem. Rubens, a gente acabou de ouvir o som da floresta. Eu queria que você contasse um pouco pra gente da história da Oficina Escola. Como começou essa oficina? O que motivou a criação? Então, a Oficina Escola de Luteria da Amazônia tem dois... Eu digo que tem duas etapas. A primeira etapa, nós tivemos início na cidade de Rio Branco, no Acre. Quando eu, junto com algumas amigas, trabalhamos com adolescentes que estavam sem liberdade. Depois, nós tivemos o início dessa segunda etapa, em 1998, na Zona Leste de Manaus. Havia um distanciamento e eu resolvi fazer uma iniciativa positiva dentro dessa região. E montar o Oficina Escola de Luteria nessa região. Então, ela começa no intuito de atender duas necessidades. Uma é dar uso racional aos recursos naturais, as florestais em especial. Nós temos hoje um modelo de desenvolvimento na Amazônia, ainda baseado no século XIX. Nós somos meros portadores de matéria-prima. Então, se tira o que precisa e queima. Tem muita ideia de extração lá. É da própria população local, vamos ver, tem essa mentalidade? O setor industrial florestal, ele foi concebido nesses moldes. Então, não se faz transformação desses produtos florestais em bens sociais, em bens para a sociedade. Normalmente, se tira o que precisa das espécies que o mercado absorve e o resto se queimava. Então, isso era a praxe. E nós mudamos esse processo. Mudamos no sentido de dar à sociedade uma outra perspectiva. Outra perspectiva, de vamos usar de forma racional, mas vamos usar. E como usar, né? O projeto tem um pouco essa conotação e tem um pouco esse fundamento de chamar a atenção das políticas públicas, do Estado, da sociedade, que é possível fazer uso racional e é possível dar oportunidade para que as pessoas da região tenham competências e habilidades desenvolvidas para trabalhar com esses recursos. É um curso de 600 horas, é um curso profissionalizante. De formação mesmo, de formação profissional em que sentido? De confecção de instrumentos? De instrumentos musicais. E qual que é a diferença, por exemplo, dos instrumentos musicais confeccionados com a madeira local e os outros instrumentos que são... Ah, tem dois, tem dois, acho que tem alguns aspectos que precisam ser observados. Um é que as madeiras tradicionais... O que seriam essas madeiras tradicionais que você faz? Para a luteria do violão, nós temos hoje quatro espécies que se utilizam mundialmente. Para o violão clássico, é o jacaraná da Bahia, que é uma madeira brasileira, da Mata Atlântica, Ela está em processo de extinção. O mogno, que se faz o braço, também hoje está sob pressão, também na lista de espécies ameaçadas. Nós temos uma madeira não tropical, que é o ébano, que faz a escala do instrumento, que também está em muita pressão, possibilidade de ser extinta. E nós temos o pinho, que ainda é uma madeira que ainda temos em abundância em algumas regiões. Mas os americanos, hoje os produtores, já estão começando a se preocupar com a forma de manejo que está se fazendo. Caso não tenha mudança nesse processo, em dez anos, a América do Norte perde seu estoque de pinho com a construção de instrumentos de alto valor. Intervalo rápido, mas daqui a pouco nós voltamos e vamos continuar falando sobre a Oficina Escola de Luteria da Amazônia. E é claro, a sua participação é importante. Biosfera, arroba boa vontade, ponto com. Já voltamos.